Vou colocar a Laila pra rua. É filha, seja livre. Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então, eu quero começar mais um vídeo aqui no nosso canal. E não reparem esse cabelinho aqui, esse lookinho, porque sim, é vídeo de rotina. E rotina verdadeira, tem roupa de andar em casa, tem cabelo preso assim. Sim, senhor. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre a rotina de domingo. E eu quero que vocês me acompanhem nesse meio de tarde até o final do domingo. Que eu quero mostrar muitas coisas pra vocês. Ali nós temos a Laila. E agora eu tô indo fazer um bolinho de chocolate. Tem algumas baguncinhas por aqui, né? E domingo não é o dia de organização, né? Mas já vamos aproveitar e organizar. Bom, gente, nós távamos sem algumas coisas aqui em casa. E aí eu aproveitei que nós já fomos pra igreja de manhã. E fui num supermercado que eu gosto muito, que é o Maxi Atacado. Tô sempre falando dele aqui pra vocês. E ele é bem na frente da minha igreja. Aproveitamos e já compramos algumas coisinhas que estavam faltando. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa bolacha, que é integral. E pra amenizar a minha alimentação, eu tento sempre tomar café com ela, né? Aí comprei um bolinho de chocolate, que é o que eu vou fazer agora. Comprei leite condensado pra calda. Compramos traquinas, né, gente? Porque a gente tava sentindo falta de um biscoitinho, assim. Comprei pepino, comprei ovos, comprei calabresa. E comprei mais algumas carnes. E gastei uns 45 reais, gente, mais ou menos. Nós compramos de carne, é... Salsichão. Compramos... Olha lá meu armário todo bagunçado. Jesus! Compramos salsichão, compramos sobrecoxa. E compramos filézinho sassame, que lá tem. E é um preço melhor do que aqui no Guanabara. Bora lá fazer o bolo, então? Olha lá meu armário todo bagunçado. Gente, eu ia contar uma boa notícia pra vocês, mas olha o estado do meu rosto. Eu já estou suando. Só de fazer esse bolo, o que eu ia falar pra vocês? É que o tempo aqui hoje tá maravilhoso. Tipo, a gente queria muito descansar hoje, porque ontem a gente foi pra praia, fazemos muitas correrias e ainda tem algumas bagunças de praia ali no corredor. E aí hoje a gente queria dormir à tarde, né? Só que se tivesse aquele solas que tem feito, sem condições, a gente não ia dormir nunca, né? Então assim, hoje já nublou, já choveu. E a gente conseguiu dormir, por isso que essa cara tá meio inchada ainda. E agora eu tô fazendo o que eu preciso fazer, né? Mas graças a Deus o tempo tá bom, mas olha aqui. É muito calor, gente. Muito calor mesmo. Olha como tá o céu. Tá querendo abrir de novo, mas tava bem nublado. Tá querendo abrir de novo, mas tá bom. Gente, eu deixo mais ou menos assim, ó, nesse ponto aqui o brigadeiro. E às vezes eu coloco um pouco de creme de leite ainda pra ele ficar bem molinho. Vamos ver aqui, Andes, o bolo. Ó, tá quase, hein? Bom, gente, o bolinho já tá no fogo. Quase acabando. A calda já tá pronta. E eu tirei minha cutícula hoje e vou pintar minha unha. Eu mesma, né? Porque não é sempre que eu tô no salão. Então eu vou pintar com essa corzinha aqui do Avon, que é o Color Trend. Eu vou ver o nome aqui pra vocês. É nome na lista, é o nome do esmalte. E segue muito calor por aqui. Mas eu vou pintar minha unha, vou concluir o bolo e vamos tomar café. Bom, gente, calor segue muito por aqui. E eu pintei uma mão já, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, é um rosinha nude. E eu vou desenformar o bolo, vou comer. Olha ali o tripé. E depois eu vou terminar a outra mão. Bom, gente, o bolo aqui deu uma desmoronada. Então a gente vai usar a parte de baixo dele mesmo. E agora eu vou estar colocando essa caldinha por cima. Aqui tá a roupa que eu escolhi pra colocar, né? Só falta passar, né, minha gente? Será que precisa? Tá, né, minha gente? Tá, né, minha gente? Tá, né, minha gente? Bom, gente, maquiagem finalizada. Tá muito calor, mas eu tentei fazer alguma coisa. E por conta desse calor eu não lavei o cabelo e fiz uma trancinha. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Depois, se vocês quiserem uma videoaula sobre trança de raiz, eu posso fazer aqui pra gente. Bom, gente, eu queria convidar, se você tá vendo esse vídeo até agora e tu ainda não deixou teu like aqui, tu ainda não te inscreveu aqui no canal, que tu possa te inscrever e começar a me acompanhar por aqui. Esse batom aqui, ele é muito difícil de passar porque ele é mate, então quando tu coloca ele na boca ele já começa a secar. E eu achei que eu tinha passado super bem, né? Aí o que que aconteceu? Tô colocando essa borrachinha de cabelo aqui, puxei ela com o dente e ela soltou na minha boca. Parece que eu tô com uma bala aqui, né? Não, encheu na hora. Tchau, tchau, tchau. Com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Bom, gente, nós chegamos em casa agora do culto e tá muito quente essa hora da noite. São 10 horas, ainda tá um calorão. E assim, eu queria compartilhar com vocês que eu usei um primer hoje pra maquiagem, né? Antes de me maquiar. E assim, normalmente a minha palpa abraçoa muito e a minha maquiagem tá quase que intacta, gente. Ó, não borrou, nada assim. Adorei! Depois eu vou indicar ele pra vocês. Bom, gente, chegamos aqui no quarto pra dormir e eu vou ter que ligar o ar porque tá assim, ó, difícil essa noite. Né, minha filha? Tá muito quente. Bom, gente, mais uma vez eu vou encerrar o vídeo aqui já de pijama, pronto pra dormir. E, olha, eu usei um demaquilante também novo que é do Avon. E olha, moveu toda a minha maquiagem. Eu tô bem maquiada hoje. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho pequenininho, né? E queria agradecer mais uma vez por vocês verem os vídeos, por vocês estarem aqui comigo. Deixar um super beijo pra vocês. e não se esqueçam, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, deixa teu like, te inscreve e começa a me acompanhar por aqui. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.